Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você é novo, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunhavog Pessoal, sejam muito bem-vindos, esse vídeo eu coloquei, queria deixar extra aqui no canal, hoje nem é dia de vídeo mas, queria deixar aqui no canal que são alguns pensamentos, algumas coisas novas que eu quero, sabe, aqui pro canal inclusive, né, já temos uma novidade desse ano que vocês viram, que é um quadro novo, que eu tô muito, muito feliz que é um papo de pijama aqui no canal, e gente, eu tô com muita ideia, muita coisa boa também pra esse ano e eu queria, agora nós estamos praticamente no meio, né, de fevereiro e eu queria dizer pra vocês, né, o ano tá apenas começando, então a gente tem que tirar os planos do papel a gente tem que sempre tentar fazer coisas, né, inovar, trazer, principalmente eu quero trazer muita coisa legal pra vocês só que eu também quero aprender muita coisa com vocês, eu também quero falar muita coisa do que, né, da vida mesmo do que coisas de superação, do que, né, do que me ajudou bastante em várias etapas da minha vida então, eu queria, gente, não só, sabe, vir trazer vídeos de cabelo, de makes aqui no canal eu quero que seja sempre um bate-papo gostoso pra que a gente troque sempre energias, assim que a gente troque coisas vividas, que a gente sempre possa aprender um com os outros e eu tava tão feliz que eu falei, eu vou simplesmente ligar a câmera e conversar, né, com o pessoal do meu canal eu tô com, como eu falei pra vocês, tô com vários planejamentos então, aguardem aí, porque vai vir muita coisa boa ainda muita parceria legal aqui pro canal, de vídeos, tudo então eu tô muito feliz eu costumo falar, gente, que as coisas, elas sempre vão acontecer no tempo certo às vezes a gente fica muito triste, a gente fica muito chateada por algumas coisas que, né, não acontece mas eu acho que tem que acontecer no momento certo, sabe, eu fico muito feliz uma das minhas grandes conquistas é, né, o canal eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de poder estar sempre realizando esse sonho como vocês sabem, eu ainda não tenho parceria com nenhuma marca tipo, parceria mesmo, de receber algum valor, eu não tenho então eu sempre faço, né, por amor, porque realmente eu gosto é, e lá no canal, no canal, no Instagram, é, eu fiquei bem chateada essa semana foi uma das semanas que eu fiquei, assim, mais chateada porque, é, sabe, não, por mais que eu faça, por mais que eu mostre o meu empenho, tudo, eu não consigo é uma ferramenta que não entrega os conteúdos eu não consigo crescer lá no Instagram aí os, é, os meus seguidores às vezes somem do nada então, é uma coisa que eu fiquei muito triste essa semana me deixou muito pensativa em questão a isso, sabe de você trabalhar tanto, de você fazer tantos planos, sabe e às vezes você não ver totalmente o resultado sobre aquilo e aí eu falei, eu vou já ligar a câmera e já vou falar um pouquinho sobre isso também com vocês que, sabe, às vezes a gente acorda já e já começa a fazer vários conteúdos legais que há programados, já há muita coisa boa e às vezes é muito triste quando a gente vê que as pessoas viram, gostaram até mesmo gostaram do conteúdo mas não curte, não comenta, nada mas não é só esse o problema, sabe eu queria meio que o desabafo aqui porque não é, não é só isso tipo, da pessoa não curtir tudo tem muitas das pessoas que não querem, tipo, te seguir pra que você não cresça, pra que, sabe e, tipo, eu não consigo entender como que tem pessoas que consigam, sabe ter esse tipo de pensamento tão negativo em questão a outras pessoas, sabe eu acho que quando a gente pensa em coisas boas pra outras pessoas eu acho que o universo, de alguma forma, nos trazem essas coisas boas de volta e eu escuto, até recebo muitas mensagens às vezes, nossa, que merda que você postou que riso, tipo, reclamar dos meus stories é... de muita coisa, gente e às vezes, tipo, a gente não liga eu não ligo gente, sério não costumava me afetar assim só que às vezes tem dias que a gente não tá em um dia bom, né e aí, acontece tipo, você parar assim poxa tipo, você ficou muito tempo fazendo aquilo pra receber aquele tipo de feedback, sabe então, às vezes, é meio que doloroso mas eu acho que, de alguma forma ou de outra isso acaba ajudando também pra você perceber, sabe que não vai agradar todo mundo mas que a gente sempre pode, sabe evoluir, tentar fazer sempre o melhor por nós eu falo que, principalmente, a gente sente qualquer coisa que a gente for buscar que a gente busque para a nossa felicidade para a nossa alegria principalmente antes de ser para a outra pessoa mas esse ano eu tava bem confiante vamos ver aí eu acho que, né tô bem confiante para o Instagram também eu acho que essa ferramenta pode melhorar eu não sei se é só comigo que sempre dá os bugs gente, é impressionante eu já fico muito estressada às vezes porque é uma ferramenta assim, onde eu falo cá, cá, cá ajuda aí mas eu tô bem ansiosa então tem vários vídeos, gente que eu tô louca pra começar a fazer uns planejamentos de ver como que eu posso colocar aqui no canal e é isso que eu queria deixar aqui também pra vocês eu não quero focar o canal só com cabelo maquiagem eu quero que seja bem amplo, sabe porque é isso que eu sou, sabe eu gosto de um pouquinho de tudo eu gosto de conversar com vocês eu gosto de falar sobre a vida gosto de mostrar o meu dia a dia gosto de mostrar as minhas viagens que eu acho que é o meu maior sonho conhecer o mundo inteiro, sabe compartilhar tudo com vocês então eu gosto de tudo e acho que o meu canal vai ser voltado pra um pouquinho de... vocês já perceberam, né gente então assim eu acho que esse canal é realmente um canal tipo da lua onde vocês me conhecem mesmo onde vocês sabem do que eu gosto do que eu faço e esse é meu intuito mesmo de sempre ser muito verdadeira aqui com vocês e eu acho que isso é o mais importante então aguardem a gente vai ter muito vídeo assim maravilhoso onde a gente vai poder sentar e bater muito bate-papo mas também onde a gente vai poder ter parcerias muito legais e eu acho que vocês vão amar sério, de verdade eu tô bem ansiosa na verdade porque estão essas parcerias pra ver certinho tem muitas pessoas que não gostam de fazer parceria com pessoas que ainda não tem muitos seguidores isso é pior ainda no Instagram é uma parte muito difícil você querer fazer alguma parceria tendo poucos seguidores as pessoas não aceitam então é muito triste também por ver que algumas pessoas não querem ajudar outras e eu entendo também, gente o porquê disso às vezes as pessoas às vezes te julgam só que aí quando você começa a crescer um pouquinho várias pessoas surgem do nada querendo, né que você divulgue tudo isso mais mas a gente sabe quem são e quem não são essas pessoas, sabe? então às vezes é um pouco meio que triste também de você olhar assim e ver que tipo, não é só com uma pessoa tipo, todo mundo é assim e aí eu fico um pouquinho triste porque, né não foram todas as pessoas que estão aceitando fazer parceria então isso deixa um pouquinho triste a gente sabe que no fundo os motivos são por causa dos seguidores, né de questão de não ter muitos seguidores então isso acaba deixando um pouquinho chateada mas não é nada que abalhe assim, é só coisas pra fazer com que a gente cresça sabe? cada dia mais e fique mais forte pra realizar todos os nossos sonhos então eu queria falar pra você que tá aí agora nesse momento me assistindo esse é o seu ano, hein então tire todos os seus sonhos os objetivos aí do papel que você vai realizar todos então já começa levanta aí, ó e bora luta bora fazer programação bora fazer isso e aquilo pra fazer com que tudo aconteça da melhor forma e que você termine o ano realizada esse é o meu desejo pra vocês, tá bom? um grande beijo e eu volto aqui com muita novidade pra vocês tchau, tchau